Acho que eu deixo ficar com o peito aberto aqui, que é isso? Com decote assim, ó. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo no canal Botão do Excel. Você já parou pra perceber que o Excel parece muito aquele jogo de batalha naval? Ou seja, se você indicar aí a coluna e a linha, o cruzamento dos dois, se o seu naviozinho estiver lá, ele vai afundar, certo? Mesma coisa, só que a gente vai trazer isso pra um dado, pra uma informação. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar aí uma das fórmulas, né, que é o PROC-V, que é uma fórmula de pesquisa e referência que a gente tem no Excel. Toca a vinheta aí que a gente vai começar o exercício com a nossa base de dados de PSEGERS, alguns dos PSEGERS aqui. Tá, vai. Tem aqui alguma coisa. Então, nós temos aqui uma base de dados, onde eu tenho aí alguns PSEGERS. Então, eu tenho Paulo, Pochete, Arturzinho, eu e Raoni. Qualquer semelhança com essas informações que estão aqui é uma mera coincidência, eu não tive nada a ver, nem quis fazer de propósito. João Botão já colocou aqui, ó, uma listinha para quê? Evitar erro de ditação. É só olhar o vídeo passado que eu ensino como colocar essa questão da validação de dados. Antes disso, eu só vou deixar selecionado aqui, ó, e aqui eu vou começar a construir a fórmula de referência. Antes de eu aprender a fazer o PROC V, encontrar as informações respectivas ao meu endereço ia ser a partir da fórmula C. Eu não mostrei a fórmula C nos vídeos até então, mas aí ia falar assim, ó, C aqui é igual aqui, então aqui. Se não, C aqui é igual aqui, então é igual aqui, entendeu? Não? Procura então aí no YouTube. Eu não vou fazer por fórmula C, eu vou fazer pela fórmula mais interessante que nós temos aqui, que é o PROC V igual, PROC V. Procura um valor na primeira coluna à esquerda, sempre o valor que você está buscando como referência, ele tem que estar na primeira coluna à esquerda, se você utilizar o PROC V. Dê uma tabela e retorna o valor na mesma linha de coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Mentira! Isso é se você estiver trabalhando com números, como nós estamos utilizando o PROC V para buscar aí informações que não são necessariamente números, ela não precisa estar em ordem crescente. Então eu vou abrir o parênteses aqui, valor procurado. É a informação que contém nessa célula aqui. Pode ser o botão, pode ser Paulo Pochetti, que fala Mike, o homem da cobra, coloca um ponto e vírgula. O argumento de matriz tabela, pessoal, é onde o Excel vai se posicionar para encontrar aí as informações. Então eu seleciono a minha base como um todo, meu querido e minha querida. Selecionando bem pra caramba, né? Seleciono a base como um todo, esse mouse não está funcionando direito. Eu dou um ponto e vírgula. Terceiro argumento da fórmula, número, índice e coluna. Eu estou definindo esse intervalo aqui. A partir disso, eu vou espelhar ele para as outras colunas. A função que nós estamos buscando aqui é o endereço, certo? Um, dois, três. Eu vou colocar o número três e vou dar um ponto e vírgula. E aí vão ter duas opções que o Excel coloca aí pra mim, tá? Correspondência aproximada ou correspondência exata. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas essa correspondência aproximada a gente trabalha quando eu estou falando de números. E às vezes quero localizar entre alguns intervalos de números, tá? Então no caso aí eu vou utilizar o falso e fecho o meu parênteses. Vamos ver se vai estar funcionando ou eu vou ter que refazer todo o vídeo de novo. Surprise, motherfucker! Vamos colocar aqui Raoni, o nosso Ximbaca do P7, Rua dos Peludos. Se eu colocar aqui Paulo Pochete, vai aparecer aqui, ó, Rua dos Tagarelas. Beleza? Gostou? Eu também gostei quando vi a primeira vez, tá? Então presta atenção que agora vem a novidade pra você. Tá vendo aqui que tem o número três? Como hoje a minha explicação não está tão legal, acho que eu estou de ressaca do final de semana, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Se eu inserir uma coluna aqui, inserir, que vai ser, sei lá, vai ser o complemento. Complemento? Complemento. Observem que minha fórmula já zerou o parâmetro endereço, ele não vai ser mais o três, ele vai ser o quê? Um, dois, três, quatro. Ou seja, ela não funciona mais. Eu ia ter que fazer uma construção de fórmula para o número, para o endereço e para quantos campos eu tiver na minha base de dados. Tem uma fórmula muito interessante, pessoal, que se chama igual correspi, ó. Eu vou abrir parênteses. Valor procurado. O valor que eu deixei fixo dentro da minha fórmula do POC-V foi o três, porque eu estou procurando o campo endereço, certo? Vou dar um ponto e vírgula e aqui eu vou indicar sim, matriz procurada. Eu posso encontrar o campo endereço nessa base de dados? Sim, essa será a minha matriz procurada. E eu vou dar um ponto e vírgula, tipo de correspondência. Trabalha com um, zero e menos um. Então, no nosso caso aqui, eu vou trabalhar com correspondência exata, que é o zero. E fecha parênteses. Quando eu der o enter aqui, ó, misteriosamente vai aparecer o número três. E se eu digitar número aqui, o que é o valor que vai aparecer ali? Vai aparecer o número quatro. No nosso valor que está aqui, ó, número três, nós vamos colocar o resultado da fórmula do correspi. Ou para você que já tem um pouco mais de experiência, pode colocar o correspi dentro do POC-V, vai dar certo também. E vou dar um enter. Venho aqui, ó, Arthur, troco, está funcionando. Se eu inserir na minha base de dados mais uma coluna aí, ó, ele já automaticamente pegou. Se eu vir aqui e digitar qualquer outra informação, ó, ele vai achar. Beleza? Gostou? A grande limitação, eu adoro quando a case troca assim do nada e eu estou falando para uma câmera e eu me perco. Qual que é a limitação do POC-V? O valor que você está procurando precisa estar exatamente na primeira coluna. Segunda limitação do POC-V. Para que os valores sejam encontrados, eles precisam ser exclusivos na base. Se eu tiver um outro Paulo Pochetti na minha base de dados, ele vai encontrar apenas o primeiro valor. Está explicado por que, meu querido, que você tem RG, CPF, porque são valores teoricamente exclusivos dentro da minha base. Ah, Botão, mas e se eu não tenho um valor na primeira coluna, como é que eu faço? Dá para fazer. Eu não vou mostrar aqui, mas você pode trabalhar construindo uma fórmula de índice Corresp-Corresp. Se você é fresco e gosta de trabalhar com o Excel americano, é o tal do Index Match que o pessoal gosta de utilizar. Não dá tempo de mostrar no vídeo de hoje, mas se vocês gostarem, eu posso mostrar em edições futuras. Acho que hoje foi o vídeo mais nerd que eu fiz até o momento. A Juliana está babando aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. Então, quem curtiu, manda um salve para mim lá no Orkut e no LinkedIn. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos. Tchau e até o próximo vídeo.